110 anos de muita história. É tanto tempo que às vezes a dona Maria José até se confunde um pouquinho com a idade que tem. Quantos anos que a senhora fez? 104. É um bocado de anos. Eu acho que é mais um pouquinho, né não? 110? 110, isso mesmo. 110. 110. 110. Dona Maria José, que é chamada de Tati pela família, conta que já foi professora e também teve um ateliê, onde produzia peças bordadas. Era professora. De quem é que a senhora dava aula? Era professora de quem? Em primário. A senhora ensinou muita gente a ler, a escrever? Ensinei. A senhora bordava em choval de criança pequena? O que a senhora fazia? Era? A ver em choval, toda empresa. Tinha mais gente que ajudava a senhora aqui também a bordar? Tinha. Tinha também. E com uma rotina tranquila, hoje em dia, dona Maria José gosta de comer. Ela é chegada num torresminho e tem até um preferido. A senhora gosta de comer torresmo? Eu fiquei sabendo. É demais. Eu gosto e peço rico para comprar para mim. O melhor torresmo que tem é o da rasa. É? É. Muito gostoso. Gosto de charuto, gosto de kiwi, carne moída. Atualmente, dona Maria José mora com um sobrinho neto, que cuida dela com o auxílio da esposa e de duas cuidadoras, que ficam durante a semana e aos fins de semana também. Carlos Henrique diz que dona Maria José não dá trabalho e praticamente não toma remédios. Para Carlos Henrique, cuidar da tia hoje é uma forma de retribuir tudo o que dona Maria José já fez por ele e pela família no passado. Ela é solteira, né? Então, ela que me criou, criou meus filhos, o Igor, a Camila, a Gabriela. E é uma pessoa muito boa. Devo muito a ela, por tudo que ela fez por mim, por meus filhos e continua fazendo ainda. E ela é tranquila, é tranquila. Tem a Angélica que fica durante a semana com ela, eu fico à noite, né? E a Ana que fica a fim de semana com ela. Não toma remédio nenhum. Há pouco tempo estava tomando um combirão, porque um dos exames de sangue dela deu um pouquinho de anemia, mas nada. Não reclama de nada, almoça bem, você viu o Olímpica, falou com você. Então, é desse jeito. A gente vai, está achando que vai ter mais, que você entendece.